Como não chorar, saber que você veio pra nós Sem nos avisar tão delicadamente E assim surgiu uma nova esperança Que meu bem senti e nos trouxe alegria com amor Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sorri Ao saber que agora vem, ao saber que agora sim Um neném pro seu papai, um bebê pra sua mamãe Quantas vezes eu chorei, sorri Agradeço, ó meu Deus, assim Ela vai nascer e trazer muita alegria A noite vai brilhar como a luz do sol de cada dia E assim surgiu uma nova esperança Que meu bem senti e nos trouxe alegria com amor Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sorri Ao saber que agora vem, ao saber que agora sim Um neném pro seu papai, um bebê pra sua mamãe Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu chorei, sorri Assim, agradeço, ó meu Deus, assim Agradeço, ó meu Deus, assim Agradeço, ó meu Deus, assim Agradeço, ó meu Deus, assim